Música Pois é, continuando o nosso bate-papo sobre essa questão de você estar perdendo melhor Lucas 10, 38, Jesus já está aqui basicamente se encaminhando para Jerusalém O evangelista Lucas vai registrar boa parte dos ensinamentos de Jesus ali naquela região E ele dá uma passada na casa de grandes amigos dele, que era Lázaro Marta e Maria, Lázaro, depois foi ressuscitado por Jesus, é registrado no evangelho de João Então diz assim, Jesus e os discípulos, Lucas 10, 38, continuaram a sua viagem e chegaram povoado Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela E aí fica a pergunta, o que você faria se Jesus chegasse até a sua casa? O texto vai dizer no verso 40 que Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa Então o primeiro conselho que eu quero dar a você, organize a sua vida Ou seja, consiga colocar as coisas em ordem Então de repente Jesus vem à casa de Marta e ela fica preocupada em assar pão de queijo Botar a coca para gelar, barrer a casa, lavar a louça, etc E Jesus está lá parado Sabe, muitas vezes nós perdemos o melhor de Deus Por causa da agitação da nossa vida A gente sempre não, depois eu vejo, depois a gente faz, depois eu vou, não sei o que não Organize a sua vida Sabe, desenvolva o relacionamento com Deus Comece a ler a Bíblia Comece a estudar um pouco mais E esteja aberto para ouvir o que Jesus quer a palavra Marta estava preocupada em servir Jesus Será que era isso que ele queria? Ou será que ele estava buscando outra coisa? O que você tem feito com Jesus? Você está preocupado com os apazeres? Ou você está e escolheu a melhor parte? Abre o seu olho, organize a sua vida E Deus organiza todo o resto Abre o seu olho, organize a sua vida